Este é o Ciclo Vida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós discutimos a questão da mobilidade das nossas cidades com foco no uso das bicicletas e suas vantagens para a nossa saúde, para o nosso meio ambiente e, claro, para o nosso trânsito, que está cada vez pior na nossa cidade. E hoje temos o grande prazer de receber no nosso programa o Fernando Carvalho, que é triatleta, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e vai conversar conosco aqui para mostrar que não basta só a gente pedalar, não basta só a gente correr, nós temos que aliar isso a uma boa alimentação. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que começou esse seu envolvimento com esporte e depois com a nutrição. Obrigado pelo convite, Gustavo, um prazer estar com vocês nesse programa. Muito obrigado. Bem, o meu envolvimento com esporte começou em 1995, quando eu estava na Universidade da UNB e quando eu fazia agronomia. Ah, você não fazia nutrição? Não fazia, fazia agronomia. Isso, e dois amigos meus lá, o Zé e o Alexandre, me começaram a incentivar a fazer triatlo. Sim. E aí eu comecei a fazer triatlo em 1995. Mas você já corria? Já corria, já tinha contato com natação, com colégios militares, escolas militares, né? Então já tinha contato com a natação e com a corrida. E eles me incentivaram, ah, compra uma bicicleta, você já vai pedalando para natação, então compra para fazer triatlo. E aí começou com triatlo. Em 1995, tem tempo já, hein? Você já está veterano, hein, senhor? Já sou veterano. E aí eu peguei umas duas greves grandes lá na UNB. E aproveitou para treinar? Aproveitei para treinar e ler muito sobre nutrição. E foi nesse período que eu decidi mudar de curso. Fiz dois vestibulares, o primeiro não passei, aí o segundo eu parei de treinar completamente e comecei a me dedicar aos estudos e passei. Então você não terminou a agronomia e só trocou de curso? Só troquei de curso. Fiz três semestres de agronomia e mudei para nutrição, que entrei em 97 lá na UNB. Sim. Me formando em 2001. Em 2001 já conheci minha esposa lá dentro no primeiro semestre, né? Sim. Então nosso relacionamento é contado por semestres aí. E ela também é triatleta? Ela já praticou triatlo, mas desde o nascimento da nossa filha aí em 2009, ela está apenas correndo, indo para a academia, né? Está correndo atrás da neném, né? Isso, mas aí está com projetos de voltar. Certo, certo. E aí em 2001 a gente se formou lá na UNB e já abrimos a 449. Que é a clínica que vocês trabalham, que é especializar em nutrição esportiva. Nutrição esportiva. Mas você como triatleta, você participou de provas, fez Ironman? Sim, desde a época que eu comecei a praticar triatlo, me interessei em fazer provas, né? Provas curtas. E em 2002 comecei a fazer provas mais longas, meio Ironman. E em 2008 fiz meu primeiro Ironman. Então já são cinco Ironmans que eu já participei, né? Nossa, cinco. Todos aqui no Brasil. Então é uma prova que eu me identifico muito, assim, né? Uma prova dura, longa, mas é o que eu me identifico mais. E você não tem pretensões de já não estar tentando ir para a Kona, não? Que é o grande sonho de todo um triatleta. Sim, acho maravilhosa a prova do Havaí. Tem vários DVDs, né? Me emociono muito com os DVDs do Havaí. Ano passado eu consegui a vaga para a Kona. Fiz um excelente tempo de 9h25. Só que por conta de trabalho, de família, não deu para ir, né? Então, assim, o investimento é muito grande para ir para a Kona, né? Investimento de tempo, de dinheiro. E ano passado não era o momento para eu ir para lá. Entendeu? Não deu. Mas está tentando ainda. Sim, sim. Participando sempre. E quando for a hora, eu vou novamente só pegar a vaga. Mas, Fernando, vamos falar agora sobre a questão da nutrição. Porque a gente vê, por exemplo, muita gente pedalando, muita gente fazendo exercício, indo para a academia, e achando que só isso resolve a questão do físico, da disposição. E a gente sabe que não é só isso. A academia, a pedalada, a corrida, tem que estar aliada a outras questões também, principalmente a questão da nutrição. Fala um pouco para a gente qual a importância da nutrição para um atleta, mesmo não sendo um atleta de ponta como você é. Mas há pessoas que saem todo dia para caminhar, para correr, enfim. Como é que tem que aliar isso com a alimentação? Sim, a gente costuma até falar, e muitos educadores físicos gostam de colocar a importância da nutrição. Que colocam até uma estatística de que 30% é exercício e 70% é a alimentação. É isso mesmo? É essa a proporção? No início, sim. Depois, a pessoa, a partir do momento que começa a adquirir um melhor condicionamento físico, a atividade física parece ter uma maior importância na evolução. Mas todo mundo, com alimentação adequada, consegue ter melhor resultado. Por quê? Você vai conseguir oferecer para o corpo uma melhor qualidade de nutrientes, uma melhor energia necessária para desempenhar aquela atividade física. E aí, a partir disso, você vai conseguir executar melhor a atividade física, indiretamente você vai conseguir exigir mais do seu corpo, e aí você vai conseguir realmente ter o resultado que se espera, seja melhorar a performance, seja melhorar a composição corporal, seja melhorar a imunidade. Então, tudo isso aí é muito importante para se ter o melhor resultado. E a alimentação também serve para muita gente, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, está fazendo academia agora muito preocupada com sobrepeso. E eu já disse que não basta só fazer academia, você tem que aliar isso a uma alimentação também adequada para conseguir não só melhorar a disposição, mas diminuir o peso também. Sim, com certeza, faz muita diferença. Uma história bem interessante do meu início de carreira como nutricionista, era um cliente que eu nunca esqueço, ele tinha entrado na academia há uns nove meses e tinha perdido nove quilos. Então, assim, um quilo por mês, ok, perdeu bem, né? Só que em um mês de acompanhamento com a gente, ele perdeu seis quilos. Em um mês perdeu seis quilos? Em um mês, seis quilos. Está certo que ele estava bem acima do peso, tinha muito peso para perder. Mas só para ilustrar o tanto que a nutrição tem um impacto importante no resultado de perda de peso, de melhorar a performance. Tá, agora vamos, então me conta para a gente assim, por exemplo, um ciclista, vamos dizer um ciclista como eu, um cidadão com 58 anos de idade e que começou a pedalar não tem muito tempo, tem alguns anos só, pedala uma média de 250 quilômetros por semana. Como é que eu tenho que me alimentar, assim, no meu dia a dia? Como é que seria o ideal para isso aí? Se é que existe uma fórmula para isso? Cada pessoa tem uma rotina de vida, cada pessoa tem uma rotina de horário de trabalho, de atividade física, não. Cada pessoa merece uma organização alimentar diferente. Então, o que a gente coloca para as pessoas é que todo mundo sabe aquela, tem aquela noção da reeducação alimentar. Porque eu tenho que comer fruta, verdura, comer a cada três, quatro horas, reduzir açúcar, gordura, todo mundo sabe disso. Só que a diferença é justamente como se organizar. Então, o papel do nutricionista não é mais aquele de falar, come o brócolis, come o alface, come uma fruta no meio do dia. Não! Nós somos pessoas que vamos organizar a sua rotina. Então, assim, como que o ciclista deve se alimentar? Depende da rotina dele. Mas o fato é, aquela ideia de tem que ser uma alimentação equilibrada, variada, colorida, comer a cada três, quatro horas. Isso é correto. Só que vai depender das quantidades e os horários que ele vai fazer a atividade física ou de trabalho. Mas, por exemplo, um ciclista que quer sair, um atleta, que vai fazer o seu treino pela manhã bem cedo, que tipo de alimentação ele tem que ter antes do treino? Os principais erros que a gente observa nas pessoas que chegam lá, nesse exemplo de treinar antes, às vezes come muito antes do treino, porque eu preciso de energia. Então, você toma um super café da manhã, meia hora antes e depois do treino, precisa emagrecer, come só uma fruta. Entendi. Então, assim, na verdade, é o contrário. O antes do exercício é apenas uma quantidade para manter a sua glicemia, o seu açúcar no sangue no nível estável e você não desmaiar lá no treino. Então, exemplo, o que poderia ser meia hora antes do treino? Uma fruta, um iogurte ou um suco e um cereal, ou uma granola no iogurte, ou uma fatia de pão com queijo ou com a geleia. Coisa simples. E aí, depois que realmente viria o café da manhã. Ah, então depois é que é o mais importante. Depois que é uma quantidade maior. Já que você está falando de café da manhã, uma dúvida que sempre, pelo menos para mim também, o café, o café, o café preto. Eu conheço muito atleta, muita gente que não passa de manhã sem tomar uma xícara de café preto para levantar, para acordar. Isso é bom? Isso, não há nenhum problema em tomar essa xícara de café preto logo pela manhã. O problema é quando você tem aquele hábito do cafezinho durante o dia no trabalho. Então, ah, quantos cafezinhos estão por dia? Ah, estão seis, dez cafezinhos. Então, você fica lá o dia todo tomando aquele café, o pior é quando é com açúcar. Isso, é pior. Mas quando não é com açúcar, você deixa de beber água, deixa de sentir vontade de comer, porque você está sempre com alguma coisa com sabor, doce na boca. Então, você deixa de fazer refeições que você deveria fazer. E um dos erros é esse. A pessoa, exemplo, termina o treino lá, oito horas da manhã, o café da manhã, aí só vai almoçar uma hora da tarde. E de oito a uma, são cinco horas de intervalo, e ele come uma fruta. Entendi. Você estava falando de comer de três a quatro horas. Então, a gente tem que fazer umas cinco, seis retenções por dia. Porque normalmente a gente faz três, né? Faz de manhã, almoço, chega em casa, janta e acabou. Isso está errado. Está errado. E o erro, como eu estava explicando, esse exemplo do café da manhã às oito e o almoço às treze, uma fruta no meio, é que essa fruta é muito pouco. Por exemplo, se for para você, é jejum. Entendi. Não vai conseguir se manter a massa muscular, seu metabolismo acelerado com uma fruta durante o dia. E a recuperação não se limita apenas ao que você faz pós-treino. É o dia como um todo. Então, você come no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, antes de dormir, no lanche da noite. Então, tudo isso é recuperação, te preparando para o próximo dia. Entendi. Mas, Fernando, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai continuar. E eu quero falar também a sua opinião sobre essa questão dos orgânicos, da alimentação natural, se isso aí realmente tem importância, faz diferença ou não. Então, fique com a gente hoje conversando com o Fernando Carvalho, que é triatleta, nutricionista, e está nos dando uma aula aqui sobre alimentação ligada à atividade esportiva. Fica com a gente. Ciclovida, um programa sobre mobilidade urbana sustentável que aborda uma das maiores paixões do brasiliense, a bicicleta como estilo de vida. Acompanhe a nossa programação, quinta às nove e meia da manhã, com horários alternativos às três e meia da tarde e às dez e quarenta da noite. Esse é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, hoje conversando com o Fernando Carvalho, que é nutricionista, triatleta, e está nos ensinando aqui como nos alimentarmos melhor para fazermos nossos exercícios. Mas, Fernando, eu estava perguntando a você no primeiro bloco sobre essa questão da alimentação mais natural. O pessoal que chama comer mais arroz integral, tem muita gente que evita carne. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Enfim, isso é bom? É ruim? É bom para o atleta ou não é? Com certeza, uma alimentação mais natural, se tem tantos produtos industrializados, se tem muitos alimentos industrializados, é mais saudável. Não tem dúvida disso. Só que, pela correria do dia a dia, muitas vezes a gente precisa fazer uso desses alimentos. Então, um biscoito integral que é vendido lá no supermercado, mas isso, pela praticidade, é viável. É lógico que devemos evitar aqueles superprocessados, tipo lasanha pronta que vai no micro-ondas. Miojo. Isso, macarrãozinho que já vem com tempero para você utilizar. Isso evitar, né? Isso. Com certeza. E hoje em dia, a gente está educando o nosso paladar a sabores fortes. Então, sim, o exemplo do macarrão que vem com pózinho, é um sabor forte que agrada muito, né? Então, a lasanha lá de micro-ondas, sabor forte. E aí, quando a pessoa vai comer um alimento mais natural, com sabor mais ameno, tipo uma fruta, uma salada, não sente o mesmo prazer. Vicia naquele sabor mais forte, mais industrializado e tal. Sim. E aí, acaba começando a rejeitar uma coisa mais natural. Justamente. Uma fruta e tal. Entendi. Outra questão que, enfim, que é muito polêmica, é essa questão de suplementação. Ou seja, hoje em dia, a gente vê, assim, cada superquadra aqui, cada entrequadra aqui de Brasília, tem uma loja que vende suplementos, vende, enfim, whey protein, vende uma série de coisas, BCAA. Enfim, isso é importante, realmente. Como é que a gente deve lidar com isso aí? É importante, por exemplo, que um ciclista, uma pessoa, um ciclista mediano, ou um triatleta mesmo, tenha essa suplementação, tenha, enfim, gira esse tipo de produto? Sim. Uma ideia importante pra se passar é que nutrição esportiva, as pessoas relacionam a suplementação. Ah, tá. E nutrição esportiva, acima de tudo, é ajustar a alimentação à atividade física. Sim. A suplementação é algo que vem depois. Então, na nossa abordagem com os clientes, inicial, se for um ciclista que está iniciando, a gente tenta ao máximo, no início, organizar a alimentação, ajustar de acordo com a atividade física e, aos poucos, ir suplementando. Se houver necessidade. Isso, até pra pessoa ter a percepção de melhora. E falar assim, poxa, Fernando, quando você colocou essa proteína, eu senti uma diferença enorme. Ah, não senti diferença nenhuma. Então, assim, é importante ter esse contato do antes e depois pra ter essa percepção de resultado. Entendi. Mas a suplementação depende de cada caso. Então, tem a suplementação que é pra recuperação, carboidrato e proteína. Tem a suplementação que é pra aumentar a performance. Então, a cafeína, que é interessante. Tem a suplementação que é pra usar durante a atividade física, que é a base de carboidrato, gel, bebida. Então, cada caso é um caso. Mas, assim, é interessante, mas tem que avaliar a necessidade da pessoa. Ou seja, não deve ser o principal, o primordial se é a suplementação. O importante é a alimentação natural, do dia a dia. E você usar isso e bem orientado. Sim, sim, sim. Porque a gente vai nessas lojas aí, o sujeito quer empurrar glutamina, maltodestrina, não sei o que, quer empurrar de qualquer jeito. Isso aí, enfim, eu não sei se isso aí realmente dá resultado ou não. E a maioria das pessoas responde muito bem com a organização. Simplesmente a organização. Vai suplementar quando houver necessidade, mas a maioria responde com a suplementação. Entendi. E outros mitos, por exemplo, quer dizer, eu acho que são mitos, por exemplo, você vai fazer uma pedalada maior no dia seguinte. Então, não existe um consenso aí. Muita gente fala, ó, então você tem que comer um prato de macarrão na véspera, à noite, e aí dizem para não comer com molho, porque pode emburrar o estômago e tal, mas tem que comer um prato de macarrão, porque no dia seguinte você vai precisar daquele carboidrato para queimar. Isso é verdade? É necessário isso aí realmente? É importante um aumento do consumo de carboidrato em atividades de longa duração, no dia anterior, dois dias antes. Só que esse aumento não se limita apenas à refeição noturna e ao macarrão. Entendi. Então é o dia como um todo. E pensando numa prova, quando o atleta vai participar, ele já vem numa semana de redução de intensidade de treino, de volume. Então essa simples redução de treino já vai ser suficiente para aumentar os estoques de carboidrato no músculo. Entendi. Então ele já está estocando mais. Entendi, porque ele está treinando menos. Menos, e aí ele vai chegar nos dois dias anteriores e comer um pouco mais percentualmente de carboidrato, vai aumentar aquele carboidrato na musculatura. Mas não é o macarrão da noite, ou a pizza da noite que vai dar a diferença. É lógico que se ele comer muito pouco à noite, ele não vai ter estoques iniciais no início da atividade física. Entendi. Mas ao invés do macarrão, pode ser arroz, pode ser a batata, pode ser o pão, que são alimentos que fornecem carboidrato. Do mesmo jeito, né? Mas tem esse mito. Se o atleta come o macarrão, se sente bem, mantém. Tudo bem, beleza. Mantém, né? Mas não é só o macarrão. Não é só o macarrão. Você pode ter outras alternativas. Então se ele viaja para uma cidade, na cidade ele não encontra macarrão, que é coisa impossível de acontecer, ele pode comer o pão, o arroz, que vai ter o mesmo efeito. Mas outra coisa, o ciclista gasta muito, sua muito, gasta muito líquido na sua... E uma das orientações que a gente recebe, de repente tem que tomar gatorade, tem que tomar eletrolítico, tem que tomar... Porque a água só não resolve. Isso é verdade? A gente precisa, enfim, só a água não resolve, tem que compensar com outro tipo de bebida? O importante durante a atividade física é manter o estado de hidratação, ou seja, a água e bebida com carboidrato, e a ingestão adequada de energia e sódio. Ah, e sódio, tá. A quantidade de energia... Que de repente não tem na água isso aí, só a água. Justamente, justamente. Mas a quantidade de energia e sódio, geralmente é por alimentos práticos de levar, o gel de carboidrato, uma fruta desidratada, o sódio pode ser por um alimento salgado, um pãozinho que você leva com queijo e tal, ou sachê de sal, aquele de barzinho, de cinema, ou cápsula de sal. Isso é importante. Sim, o sódio. É lógico que quanto menos intenso, menor a quantidade de sódio que a gente vai consumir. Ou seja, por exemplo, a cada hora que o sujeito está pedalando, tem que consumir o que de sódio? Numa competição longa aí, três, quatro, cinco horas, a gente coloca aí em torno de quatrocentos a mil miligramas por hora. Agora, se for um passeio de bike, ah, vou atravessar num ritmo super tranquilo, não há necessidade de se preocupar com sódio. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu fiz um Aldax, de duzentos quilômetros. Foram nove horas pedalando, eu fiquei nove horas em cima da bicicleta, direto. Ah, que sofrimento. Mas enfim, completei. Mas não tinha essa suplementação, essa coisa do sódio. O que eu deveria ter? Eu não sabia dessa informação. O que eu deveria, por exemplo, numa prova dessa, que eu fiquei nove horas pedalando, como é que eu deveria suplementar isso aí? Nesse exemplo do Aldax, que não é uma prova que visa performance, a questão de completar a prova, a gente trabalharia com pouco suplemento, então seria mais... Esse gelzinho levar pouco. O gel seria consumir aí a cada 45 minutos, e a cada duas horas e meia, você ia comer um pãozinho com queijo, e a cada duas horas e meia, três horas. Eu vi muita gente levando batata, batata até, batata cozida. Sim, tem esse outro mito aí, que a batata é muito bom de consumir durante o pedal e tal. É igual o pão, carboidrato, só que a logística dela não é prática. É. Você vai ter que cozinhar de manhã, vai ter que separar. É ruim, é ruim de carregar, né? A quantidade de carboidrato para equivaler a um gel é muito grande, são quase 200 gramas de batata. a energia do gel ou do pãozinho é mais condensado. Entendi. Então assim, mas se a pessoa tem a... se sente bem comendo a batata e tem um prazer comendo a batata durante a atividade física, ok, mantém a batata. Mas a gente não costuma indicar muito pela logística, não é uma coisa prática. E rapadura? Eu lembrei aqui de muita gente que está me levando a rapadura lá no Aldax. Sim, sim. A rapadura é outra que entraria nessa sua rotina de nove horas de pedal. Entendi. Então a cada 45 minutos você ia comer alguma coisa e a cada três horas seria um lanche, uma coisa assim que pesasse mais no estômago. Entendi. Então você ia comer com três horas, ia comer com seis horas, nove horas acabou, pronto. Entendi. Então ia ser uma coisa assim, programada dessa maneira. E o Gatorade, uma bebida com carboidrato, a gente percebe que quando se bebe muito em atividades de longa duração, você enjoa, o estômago começa a não aceitar mais, então a gente ia limitar a meio litro de Gatorade aí para cada duas horas, duas horas e meia, então você ia tomar menos Gatorade e mais água. Mas o fato de ter muito sódio, por exemplo, o Gatorade, eu acho que tem mais um pouco, né? Sim, tem. Ou isso não sobrecarrega o fígado, não sobrecarrega, enfim. Estou perguntando assim como leite. Sim, sim. Durante atividade física há uma necessidade aumentada do sódio pela perda que se ocorre. Entendi. E você compensa. É, consumindo durante o exercício sem problema e sem excesso. Entendi. E sem excesso. Fernando, infelizmente o nosso tempo já está terminando aqui, mas eu queria falar que você emitisse a sua opinião como agora, como atleta, como triatleta, como é que você vê a nossa cidade para fazer o seu exercício, para pedalar, por exemplo. Brasília é uma cidade boa para pedalar? É segura? Você se sente seguro pedalando em Brasília? Como é que você, como atleta, como é que é a sua opinião sobre isso? Brasília tem uma particularidade de ter avenidas largas, né? Então, assim, a gente sai de casa e já sai pedalando. Difícil cidades no Brasil que tenham isso. Então, esse ponto é excelente. Mas o que eu vejo de um tempo para cá, então, assim, o pedalo aí desde 95, 97, é o volume de carro que aumentou muito. Então, assim, o volume de carro aumentou muito e, infelizmente, a educação do motorista, seja o carro particular, ônibus, caminhão, não vem acompanhando, né, esse aumento que ocorreu de carro. Então, assim, a dificuldade de nós ciclistas nas ruas é justamente o respeito do automóvel com a gente. É lógico que, em alguns momentos, alguns ciclistas abusam, né, da situação ali de estar em cima da bicicleta e passam o sinal vermelho, né, não respeita o pedestre na faixa de pedestre, né? Então, assim, não é só ver o nosso lado, mas também tem uma pessoa mais frágil que a gente ali na rua, o pedestre, no caso. Então, você acha que precisa de mais educação, realmente? Ou seja, um convívio mais respeitoso entre o motorista, o ciclista, o pedestre também, né? Justamente, todo mundo tem que pensar. E hoje em dia, muito ciclista na rua tem que ter a direção defensiva, né? Você está na preferencial, você sabe que o carro pode não parar. Então, não confia nisso, né? Então, assim, reduz, mesmo estando na preferencial, e sinaliza que vai continuar na via. Você já teve algum acidente no trânsito, assim, treinando? Sim, 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 mas há muito tempo atrás, deve ter uns seis, sete anos, mas foi, assim, no carnaval, no carnaval, não, mas no carnaval, descendo ali a casa do Ceará, ali do colégio JK, a casa do Ceará, uma criança entrou na frente. Então, foi uma criança. Foi motorista, não foi bêbado, de repente a criança apareceu. Eu nunca esqueço, foi numa terça-feira de carnaval, cidade vazia e tal, mas a criança lá estava plantada. Foi o único acidente grave, assim, que eu cheguei. Ou seja, tem que ficar atento o tempo todo, né? Não só com motorista, com pedestre, com todo mundo, ciclista atento. Mas, Fernando, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi muito importante a sua presença aqui no nosso programa. Você nos ensinou muita coisa na questão da alimentação. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para a Clínica 449, que eu sei que você faz parte lá. e vamos pedalar e se alimentando bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. E fica com a gente no Ciclo Vida todas as quintas-feiras, às 9h30, 15h30 e 22h40. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.